Revista 53 e eu tô aqui nos bastidores do espetáculo Jogos e Desenhos Animados da Fundarte, fica ligado! E do meu lado aqui é a professora Cíntia, que é uma das organizadoras aqui do evento. Me conta um pouquinho o que vai acontecer hoje. Então, hoje é um dos dias do espetáculo Jogos e Desenhos Animados, que é um espetáculo da música que nós temos todo ano. Chegando para o final do ano, nós temos esse espetáculo que reúne alunos de todas as áreas. Durante o ano todo, eles preparam algum repertório que tenha a ver com o tema, e é bom porque é o momento que eles se juntam entre as áreas. Então, os alunos de violão tocam com os de violino, os de piano, com o pessoal do canto. Então, eles vão montando grupos que são difíceis de fazerem essa junção nas suas aulas, no dia a dia. E como é que foi a escolha do tema do espetáculo? Como vocês chegaram a essa temática? Cada ano é um desafio, porque às vezes a gente tem milhares de ideias e tenta encaixar dentro de um tema que seja possível de ter repertório para a grande parte dos alunos poderem executar. Mas é um tema que está muito na realidade deles, mesmo os adultos que vão participar, já em algum momento, já tiveram seu momento de desenho animado e jogos. E hoje em dia, muitos jogos de videogame também são feitos mais para adultos, adolescentes grandes. Então, é um tema que consiga abranger o maior número de alunos. Você que é da área da música, Essas músicas de desenhos animados e de jogos, vocês tiveram que fazer alguma adaptação para os instrumentos musicais? Sim, como são muitos grupos, em algumas músicas, são feitos arranjos. Então, se pega o tema principal da música e vai distribuindo para que fique a música completa com todos os instrumentos. Uma maneira mais simples de explicar, mas ela vai sendo mudada para o instrumento que for feito. E aqui já está tudo preparado para o espetáculo, né? Eu mexi a cadeira e não podia nem ter medido. É, já está... Vocês estudam assim? Não, já está tudo preparado para o espetáculo, porque também o público não precisa ficar esperando tanto tempo a gente mover o palco. Então, a gente procura já nas primeiras músicas já deixar tudo pronto e ter o mínimo de mexer cadeira e tal durante o espetáculo. É o mínimo para que o público que está assistindo não fique esperando muito tempo também, né? Porque isso tudo é eles vendo. É, já está tudo preparado. Aqui tem uma luzinha. Como chama isso aqui? É para colocar a partitura, né? É, isso é a estante para colocar a partitura. Essas luzinhas, elas são porque como a gente vai ter alguma iluminação no espetáculo, então ele... A música é o foco, mas nós temos uma moldura em volta, né? Que é a luz, nós vamos ter uma projeção com os desenhos passando no fundo, o desenho da música respectiva, né? Se é uma junção de desenhos, é uma junção no vídeo com alguns elementos. Isso tudo é uma moldura, né? Então, essa moldura às vezes pode atrapalhar quem está executando, então por isso tem as luzinhas para que eles não percam de ter sempre uma luz fixa aqui, né? Na hora do espetáculo é importante das pessoas que estão tocando se olharem, assim, saber, para não ficarem perdidos? Claro, claro. É que eles vêm ensaiando o ano todo, né? Agora mais para o final do ano, junto com o repertório que eles têm com seus professores, alguns, ah, vamos preparar para o espetáculo, eles já vêm se encontrando, fazendo ensaios extras, ensaiando. Então, essa parte já é do dia a dia da música, né? De tu estar atento ao teu colega do lado, ao teu professor, se estiver ali na frente junto contigo, ou as orientações que o teu professor te deu. Então, aqui no palco, eles são os personagens, né? Eles não... Claro, quem está assistindo lá, por exemplo, os pais estão assistindo os seus filhos, mas nesses momentos eles são os personagens, então não tem a cena para a mãe, é... Eles são os personagens do nosso espetáculo. Que legal. E agora você aí de casa, nós vamos olhar todo esse espetáculo agora. E agora você aí de casa, nós vamos olhar todo esse espetáculo agora.